Música Semana 37, ainda estamos tentando gravar vermelho Vamos? Não, e começou em qual semana? Porque se não tem o começo, a casa fica meio sensativo Sei lá, mas... Lápis É, tipo, no ano de 3000 aconteceu um acidente No ano de 3000 aconteceu um acidente nuclear Entre toda a raça humana foi dizimada Menos dois seres humanos E você Que vê esse vídeo Vai se servindo mais de uma pessoa É porque você viu de novo Você tem que dupla a personalidade Ou vá um psicólogo Por favor Vamos gravar uma bolinha logo que a gente acaba nas unhas da hora Acho que não tem menos esperança para psicólogo não, viu? Porque já é tarde demais Ah não, há cinco horas ainda Essa voz Estou sem relógio Essa é a voz que eu fiz para fazer a narração Agora eu acho que não consigo mais cantar Pô, de repente agora você consegue cantar Será? Vamos fazer o teste e descobrir Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Amém. 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 Amém.